Os quittudes da Dona Benê, risoto de panela de pressão, ingredientes 50 gramas de arroz arbóreo, 100 gramas de linguiça toscana cortada em cubos, 150 ml de água, 20 gramas de queijo parmesão ralado, 120 gramas de tomate sem pele e sem semente picado, 10 gramas de cebola picada, 20 gramas de manteiga, 1 dente de alho amassado, sal a gosto, manjerona em flocos a gosto. Coloque a manteiga na panela aquecida, acrescente a linguiça e frite. Acrescente a cebola e dore. Acrescente o alho e dore. Acrescente o tomate, misture o arroz, misture. Manjerona a gosto, sal a gosto. Coloque a água, feche a panela, quando pegar pressão marque 5 minutos. Após 5 minutos, abre a panela, coloque mais 50 ml de água, feche a panela e cozinhe por mais 1 minuto após a pressão. Após 1 minuto, abre a panela e deixe por mais 2 minutos com a panela aberta. Após 2 minutos, desligue o fogo, acrescente o parmesão, misture e está pronto o risoto. Os kituts da Dona Benê agradecem a todos os inscritos no canal. Curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários. Obrigado! Então, vamos lá. Obrigado.